Um, dois, três, zero Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos, meu passado, minha religião Aquele cheiro que vem pra enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego ao novo amor Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem O bailou cultor diz que eu tô Completamente apaixonado E a gente se encontra em outro caramba O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal